Palavras úteis em todos os dias da semana foram assimiladas de uma maneira diferente pelas professoras, que na maioria das vezes assumem o papel apenas de quem ensina na escola. Depois do dia inteiro de aulas, agora os corredores da escola estão vazios de crianças, mas os professores continuam aqui, é que eles aceitaram o desafio de aprender a língua brasileira de sinais. A nossa proposta é de auxiliar os professores, caso tenho, no meu caso, que sou especialista na área da surdez, um aluno surdo, e é o caso dessa escola. Ainda de acordo com a pedagoga especialista em surdez, os professores aprenderam a usar as mãos para expressar os pensamentos e as palavras, e no último dia do curso todos puderam aplicar a teoria para se comunicar com os surdos. Eu trouxe alunos surdos, eram alunos da PAI, que fizeram comigo, desde a primeira série, até um aluno que eu tenho hoje na faculdade, que está cursando ciência da computação. Entre todos que participaram do curso, Maria Isabel é a que tem um grande desafio pela frente. Em sua sala de aula hoje, está um dos alunos surdos da escola. A gente procura fazer sempre o melhor, e esse cursinho a jato que a gente teve aqui, mas deu para aproveitar bastante. E hoje, principalmente com a visita das crianças, dos surdos que estão aqui com a gente, foi muito gratificante. Mesmo as professoras que ainda não tiveram alunos surtos, já se preocupam em aprender a Libras. A gente tinha muitos medos, para saber como que a gente vai comunicar com eles, como que a gente vai alfabetizar esses alunos. E agora a gente está vendo que não é esse bicho de sete cabeças, que a gente achou que no início que tinha essa ideia. Após a conclusão do curso, continua o acompanhamento da pedagoga especialista em surdez, junto ao trabalho desenvolvido na escola. Vai ter um intercâmbio entre INAI e escola, com a professora dele e com os demais membros dessa escola.